Música Eu moro ainda no lugar em que a gente Vida-se tão sorridente e começa a imaginar Às vezes sempre achar a vida estranhosa Acho ser maravilhosa e me ponho a cantar E não seria se fosse sempre assim Se a vida não tivesse fim para a gente aqui ficar Porque eu tenho uma casa bem pequena O mar acabou, o clavoina vai a gente adorar Música